Astros do desenho animado contra as drogas, uma iniciativa mundial do McDonald's. Já é de manhã? Eu estava dormindo como um bebê. Sacrifantas, o cofrinho da cor e sumiu. Quem tocou o sino? Rápidos, Mervis. A cor e foi roubada e nós temos que acordá-la. Quero ajudar a encontrar o ladrão, Garfield. Viver a vida como um abajur azul já é trabalho demais. Recorde quando chegar a lasanha. Deixe-me reformular a pergunta. Você quer ajudar ou prefere virar almoço? Que azar dividir uma cômoda com um alienígena existente. Simon, vamos ajudar a pegar o ladrão. Uma excelente oportunidade para ser útil, mas cadê o Alvin? Alvin! Eu estou ocupado. Mas tem alguém que precisa da sua ajuda. O quê? Mais uma noite de autógrafos. Vem logo! Ai, para com isso. Me põe no chão. Coitado, pequenos Snurps. Devagar. Oh, meu Deus. Eu não estou atrasado para o café da manhã. Estou... Ah, Puff. É mais do que óbvio que estamos tentando acordar a Cori. Mas, por enquanto, ainda não conseguimos. Anda, você cá embaixo. Vamos empurrar isso aí. Puff. 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 Talvez, se acordássemos do Caco, o Caco poderia acordar agora. Ai! Ai! Tch! Eu odeio quando isso acontece. Ah! 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 Meu cofre! Alguém pegou meu cofrinho. Ah! Ah! Oh! O sol de um cofrinho sendo quebrado. Se é que eu não estou enganado. Dois barulhos característicos. Um cofrinho sendo quebrado e uma lasanha saindo do fora. Eu não estou gostando disso. Nem eu, nem sinal de comida. Tem alguém vindo aqui? Ah, beleza. Deve ter umas 20 pratas aqui, mole mole. Eu não acredito. O próprio irmão da Collie. Ele deve ter motivos para fazer isso. Michael, sou eu. Simona. Só estou procurando meu... Esse meu cofrinho. Eu mandei você ir embora. Ele caiu. Eu só estava tentando consertar. Isso é piada, é. Quer dizer que caiu da minha cômoda no seu quarto? Você que pegou. E o que tem nessa caixa? Não é da sua conta. E não mexe nas minhas coisas, tá? Para o que serve, Joutinho? Bem, ou alguém está querendo realizar uma grande experiência química, ou então isso é coisa da pesada. Algo me diz que a gente não fica mais no território do desenho animado. Que ser esquisito é esse? Eu odeio levantar essa hipótese, mas eu diria que isso aí é maconha. Uma substância ilegal usada para se alcançar viagens artificiais. Você está agindo muito estranho. Quem é que pediu sua opinião, hein? Se você queria dinheiro, podia ter me contado. Você está se sentindo bem? O que houve com os seus olhos? Nada. Me deixe em paz, tá legal? Michael, você sempre me contou tudo. O que é que está acontecendo? Michael, meu bem, onde você vai? Ele está tomando um caminho que raramente tem volta. O Simon se espirta de drogas. Oh, essa é uma má notícia. O Michael precisa da nossa ajuda. Então vamos ajudar. Boa sorte. Conseguiu grana, onde vai? Que diferença faz, cara? Eu consegui, não consegui? É, é isso aí. Fuma. Faz você esquecer a fuma. Chave, aquele copinho idiota, não é? É, esse negócio é muito bom, mas eu tenho uma coisa ainda melhor. É da boa. Que maravilha, Michael. Michael, você tem que provar. Te dá um astral legal. Num minuto. Eu estou nessa. Eu também. Está afim, Michael? Você não vai querer ficar de fora, vai? Colega, o que você está esperando? Prova, prova. Você quer ser tatu, mas não quer? A polícia se manda. Desculpe, parceiro, mas nessas horas você está sozinho. Maravilha. Maravilha. Foi a minha primeira vez. Eu juro, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Ah, o que é que há, velhinho? Você não é da polícia. Está bem, você venceu. Você é tão encheio. Eu não sou da polícia, sou um coelho. Mas só porque eu tenho orelhas rompidas, não quero dizer que não tem nada entre elas. Você estava fugindo de um coelho? Ele é um desenho animado. Olha só quem fala. Sabe, garoto, você não me parece muito bem. O que é isso? Ai, ai, meu Deus. Um baseado? Me fala qual é o grande baralho. Eu quero dizer, como é que você começou a fumar isso aqui, rapazinho? Eu comecei porque quis, tá legal? Isso não te interessa. É só curiosidade, velhinho. Mas se você vai ver com essa história que eu comecei porque quis, talvez eu precise refrescar um pouco a sua memória. Uma máquina do tempo? Eu peguei emprestada com um papelão meu. Volta aqui, qualquer outro. Ele é meu. Agora deixa eu ver. Cadê o manual de instruções? Que estranho. Tem umas cervejas a menos. Ah, querido. Você deve ter bebido vendo futebol a meia-noite. Quem mais ia beber? Ah, tá bom. Eu vou começar a arrumar a garagem. Me chame para o almoço. Cody, o seu irmão está bem? Ele tem agido tão estranho ultimamente. Sabe, nós amamos vocês. E se tiver algum problema, nós queremos ajudar. Eu não sei, mãe. Mas eu acho que não é nada. Obrigada, querida. Desculpe, mas por que você não contou para ela? Puff, você sabe falar? Claro que eu sei. Mas você nunca tinha falado antes. Ora, eu acho que você tem razão. Mas agora eu tenho uma coisa para perguntar. Posso? Por que você não disse que também estava preocupada com o Mike? Se eu contar e ele se meter em confusão, ele vai me culpar. Talvez. Mas o que vai acontecer com ele se você não contar? Aperte o cinto. Vai ser uma viagem muito difícil. Próxima parada é dois anos atrás. Que beleza de jogada, garoto. Valeu. Obrigado. Cadê a cor? Olha, garoto, esse é o passado. E o passado é preto e branco, sacou? Essa é a hora em que a sua vida toda passa diante dos seus olhos. Você reconhece aquele cara, por acaso? Sou eu, quando eu era pequeno. Não diga. Por acaso vocês estão querendo ter câncer no pulmão, é? É só um baseado. Sabe como é que é? É, é, maconha. Ah, tá, eu conheço isso. O que é? Ah, qual é? Tá com medo, é? Não, não, quer dizer... Como é, acha que a escolha foi sua? Eu não queria que eles me achassem um idiota. Melhor ser idiota do que um ali e vai com as outras. Aquela era toda fuma. Ai, não tem nada demais, fuma. É aquela velha história de sempre. Se todo mundo se jogasse de um pinhássico, você se jogaria também? E aí eu acho que se jogaria, sim. Afinal de contas, você não é muito esperto. Você não é um dos maiores pensadores mundiais. Ai, larga do pé do meu garoto. Ele só estava se divertindo com os amigos. É, eles são meus amigos. Eles não fariam nada que fosse errado. Ah, por que você acha que eles sabem mais do que você? Ah, ele precisa de mim. Todas as preocupações... Nada de chateação, problemas. Todo mundo tem problemas, meu filho. Até nós coelhos. A questão é que ninguém consegue ter tudo o que quer. O importante é o que está aqui dentro, viu? É o que faz você ser você. Você tem que acreditar mais em você mesmo, rapaz. Mas eu faço eles se sentirem bem. Eu faço. Claro. Drogas fazem você se sentir bem por um tempo. Mas isso é coisa passageira. Porque mais cedo ou mais tarde... É isso que você quer, velhinho? Pai, posso falar com você? Claro. Fala, querida. O que é? Estou preocupada com o Michael. Ele está agindo muito esquisito. Corre. Agir meio estranho. Faz parte da adolescência. Essa fase passa. Eu acho que é mais do que isso. Nada. Está tudo bem. Olha, com dez pausas eu descolo um pouco de crack. É isso aí, crack. É assim que se fala. Você tem grana, cara. Mas, crack, isso é barra pesada. Qual é, Michael? Vai amarelar na frente dos amigos, compadre. É o que é isso, covardia? Peguei sua carteira. Vamos. Espera aí. Me devolve. Você ainda está errada, companheiro. Como é que você foi se meter numa situação dessas? O que é que eu estou fazendo aqui embaixo? É, está parecendo que você realmente caiu num buraco radical. Você poderia ter evitado, mas não estava pensando. Aliás, falando nisso, esse é o seu grande problema. Mas que problema? Drogas, companheiro. O seu cérebro deve estar de cabeça para baixo. As drogas não fazem nada com o seu cérebro. É uma boa. Não é? É isso aí. Puxa, rapazinha. Se você vai atrás do que ele fala, está pior do que eu pensava. É melhor você vier por si mesmo. O que você está falando, hein? Disso. Onde é que eu estou? Bom, agora você vai fazer uma viagem pelo cérebro humano. Graças ao poder da imaginação. E depois de fazermos esse passeio, o caco vai me levar ao sonho do amor. Não é, Cacinho? Sim, é, Pig. Que romântico. O cérebro humano! Sabe, Michael, as drogas podem te levar e fazer você se sentir bem por uns tempos. É, eu que o digo. Mas tudo que sobe e depois desce, quanto maior a subida, maior é a queda. Ai, e você vai ficar descezando essa, seu saco? Ai, você se acostuma com brinquedos emocionantes como esse rapidinho. Mas em pouco tempo você não vai mais nem sentir a emoção. Ai, você tem que tomar drogas só para se sentir normal. O que é isso? O que está acontecendo? Drogas? É isso que elas fazem com o seu cérebro, Michael. Na verdade, isso é apenas a concepção de um artista. Ai, isso não é nada romântico. Aliás, não é nem bonito. E o pior de tudo, eu não estou gostando disso. Onde é que estamos agora? Dentro de mim? Isso é o que está acontecendo dentro de mim? Um barato, não é? Quem consegue pensar com a cabeça nessa confusão? É isso aí. Olha só, vai cair. Abandonar o cérebro. Esqueci-se em boca primeiro. Abre, abre, abre. Eu não consigo, eu não consigo sair. É o meu cérebro. Alguém me ajude. Alguém me ajude. Ah, o que é que está havendo comigo, hein? Mas que que é legal. Hã? Agora eu estou vendo patos. Ah, cara. Eu tenho que largar as drogas. Drogas? Ah, péssima coisa, Michael. Por que não diz simplesmente não? Talvez seja porque eu não queira. Talvez não saiba como. Vamos ver como diziam. Olha, vocês parecem garotos espertos. Sabe, eu tenho uma coisinha que talvez vocês queiram provar. Uma coisa que vai fazer vocês se sentirem muito bem. Tem milhões de wilds had wonderful ways to say no. Não sei! Não sei! Better learn a few and take them wherever you go. Não sei! Não sei! Se você poupa, você está se sentindo. Aqui é o practical required. Go ahead, men, slides. Bat right in his eye and say no! Tem milhões de international ways to say no. Os ruxos são so poid. All around the world, and my guys are giving us no. I'm a team for football. People is safe to play by. And they tell me that works fine. But the violin lines for short, you're starting to say no. Now you could say beat it, get lost, get out of my face with that stuff. But that could be tactless. You may prefer cool. Like this. I'll get you guys later, okay? I've got too much homework. That's right. I wait for my baseball game and I'll miss my ride. But it's just tornado for me. A hamster does. Gotta hurry home. There's no time to kill. So I'll catch you later. There's a million wild and wonderful ways to say no. I guess I'm allergic. And a good excuse is something you never outgrow. It's back to my complexity. When you pass a Mr. Rex. I'm not a best, I'm a best. Go on, pushy, check, protect yourself. Get out of my face. Be the first one on your block to say. Yeah, forget it, duck. Try a couple of those wonderful ways to say no. But you forgot the ones. What? There's a million, brilliant, wonderful ways to say no. And because you can't fight into it. He says no way, he says no, he says no. Estamos sozinhos. Eu já te falei para não entrar aqui. O Ursinho Puff quer saber por que você não conversa com a mamãe e com o papai. Diz para o Ursinho Puff cuidar da vida dele. Eu só queria que fosse como era antes. Tá, mas não é mais como era antes. Agora se manda daqui. E se você quiser alguma coisa para a mamãe ou para o papai... Ai, está me machucando, Michael. Ah, eu não queria fazer isso. Garota chata, você fez a coisa certa. Ah, não sei não. Corey é minha irmãzinha caçula. Eu já nem sei mais o que é certo ou errado. Eu não estou me sentindo muito bem. Ah, você está ótimo. Acho que eu mentiria para você. Ah, você... Se esse sou eu, estou com um problema sério. Temos que tomar uma providência de força. Ah! Bem, eu acabei de me ver. Cara, eu estou ótimo. Aham. O problema é que a gente nem sempre vê as coisas do jeito que elas são. Esse aqui, por exemplo. O que é que você vê? Eu? Eu me vejo. Errado. Você pisou na bola. O pênalti foi marcado. Quem é esse cara? Bom, o Flexo Henrique não é. Esse é você. Chega a dar pena, não é? Sabe, as drogas não são um amigo, meu chato. São um inimigo. Atacando o seu castelo. Tentando assumir o controle. Eu posso largar a hora que eu quiser. Eu sou dono da minha própria vida. Errado. Não quando se toma droga. Se não acredita em mim, fala com o homem encarregado. Mas sou eu. Eu sou o encarregado da minha vida. O encarregado. O encarregado. Michael, eu sei que você não quer me ver, mas... Michael? Vai, filha, menina. Abra a caixa. Não tem mal nenhum. Quem é você? É o amigo do seu irmão. Abra a caixa agora, hein? Se eu fosse você, o que eu não sou, eu não daria ouvidos a ele. Ai, meu Deus. Urtinho, fofo. Calma. Ele é feito de pano e enchimento. Além disso, esse urso não está por dentro das coisas. Eu estou. Confie em mim. Abra a caixa. Mas o que são essas coisas? Por que você mesma não experimenta? Alguém me ajude. Como é que eu saio daqui? Você não quer ficar de fora, quer? Prova, prova. Confie em mim. Oh! Am 我 e eu estou. Ah. 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 Está com medo de provar uma coisa nova? Fuma! Fuma! Veja o seu futuro! Meu futuro? Ah, sim, eu posso ver tudo. Bom, uma parte. Entente, meu bom amiguinho. Eu vou ver todo o seu futuro na minha pequena bola de cristal. Vamos, Cole, seu irmão mais velho. Se eu fizer o que o Michael faz, talvez a gente possa ser amigo de novo. Para mim, isso é certo. O que você acha? É. Mas que curioso, a imagem está muito escura. Eu só consigo ver. Você está olhando numa bola de boliche. É, mas claro. Isso explica toda a minha dificuldade. Pronto. Agora pode ver o meu futuro? Claro que eu posso. Eu tenho um jeito para esse tipo de coisa, sabe? Olha, com atenção. Com atenção. Seu futuro está atrás daquela porta. Eu acho que eu não quero ver isso, não. Sou... Sou eu. Esse é o meu futuro? Vai ser se você não largar as drogas. É, continuar e acabar assim. Escute o que dizemos. Nós gostamos de você, Michael. É isso aí, velhinho. É a sua vida. Se você não largar isso. Não tem nada de legal num bobo viciado em drogas. É só acreditar em mim mesmo. É isso aí. Você já é excelente do jeito que é. Sem tomar drogas. E agora? Como é que eu vou sair daqui? Não! Por favor, nunca mais toque nessas coisas. Mas você usava. Eu era viciado. E estava errado. Então para. Por favor, Michael. Eu não sei se eu vou conseguir. Admita, garoto. Somos amigos pro resto da vida. Você gostando ou não? Você não precisa parar sozinho. Fala com a mamãe e com o papai. Eles ajudam. Eu ajudo. Vai por mim, Michael. Eu acho que já fui muito atrás da sua conversa. Não vai se liberar de mim tão fácil. Eu voltarei. Pode apostar nisso. Ele tem razão, Corey. Ele vai tentar voltar. Mas quando ele voltar, vamos estar esperando por ele. Não é, pessoal? Oh! Graças a Deus. Pensei que eu fosse perder alguma coisa importante. Vamos. Vamos falar com o papai e mamãe. Vamos. Vamos falar com o papai e mamãe. Vamos. 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 Vamos.